E vamos lá para 90 minutos de... Tenta encarar a marcação, entrega na frente. Outra vez chega o Flamengo pela direita com o Varela atrás. O atlético respirar. Rogério, você vê a diferença desse time alternativo? É um time que chega muito... Pecanhoto, mortal pecanhoto. Cruzamento do Varela e a pré-equipe do Flamengo. Dois tradicionais rivais do futebol nacional. Fabrício Bruno chegou antes do Hulk. O recuo feito pelo Uruguai, o Varela. O Atlético vem de um empate por 0x0 com o Ceará. E o Flamengo tenta escapar também do Dodô. Varela no cruzamento para a área. São improcedentes porque a bola... A gente não teve o melhor ângulo. Fiquei com a impressão de ter batido nas costas do Varela. Mesmo se tivesse batido. Deixando com o Fabrício Bruno. Aí o Varela. Reta final do Campeonato Brasileiro. É a Série A. Chega o campo de ataque. O zagueiro rubro-negro. Para o Varela. Tenta o cruzamento. Manda para a área. Vai jogando bem ali. O Flamengo bota a bola agora no chão. Toma e lançamento. Chega o Dodô na marcação. Dodô de olho na bola. Esse é o Varela. João Gomes. Varela. Penta ali a sua trincheira na frente da área. E o Flamengo vai... Mas depois perdeu a bola para o Ala. Varela. Basicamente de lado. Para dar a velocidade. Fabrício Bruno. Varela. Com o Fabrício Bruno. Esconde a bola o Matheus França. Toca bem a bola com o Varela. Tentou o cruzamento. O ombro do Nath. Tava um pouquinho à frente. Rogério. Se a bola entra e acima. A sequência de boas jogadas da equipe africana, Paulo Nunes. É, e naquele lance... América lá no Independência. O duelo das equipes que passa do Fabrício Bruno. Perfeito. Jogada muito bem trabalha. A opção do Guga, né? Que permite que o Cebolinha, desde a origem da jogada. Da bola. Everton Cebolinha tem 1,74m. Apenas o segundo gol dele na camisa do Flamengo. São 20. Entrega de graça ali com o Varela. E o Keno vai ser atendido ali fora do campo. O Atlético no momento com 10 jogadores. Que coisa, hein? Capa. Toca na esquerda com o Dodô. Agora o Galo chega bem. Vai se mandando. Pavon. Na esquerda. Júlio Duralonso. O Atlético tá preso como segundo volante. A gente imaginava o Allan, mas... Entravante pra tentar dar um desafogo. Pra melhorar a briga lá na frente. Na luta o Varela. Hulk. Vai pelo meio o Hulk. Aí o Uruguai, o Varela pra tomar a bola. O Guga vai apostando em alguma fragilidade no lateral do Atlético pra disputar essa bola pelo ovo. Tenta escapar do Kardec e do Vargas. Varela. Fabrício Brugge. Vai lá o Guga sentar ali no... Mariano no cruzamento. Consegue rebater o Varela. Enquanto isso, o Flamengo tá lá, ó. Na defesa. Sustentando o resultado. Voltou aí o Daniel ou o Guido? Não, não voltou não, viu? O banco do Flamengo tá pedindo o fim do jogo. E o Ábito... A pita...